Música Antes de fazermos a proclamia de reticada, mais uma vez agradecemos, em nome da patronagem do grupo Levanto de Caí, o convite de toda a patronagem do Sr. Engenharia do Carabalho, também a comunidade, esperamos que tenham gostado, quem sabe nos encontramos numa próxima comunidade, adeus vocês o nosso futuro. Música Música Minha terra é a prisão, a dor de mim, o velho mar, quando estamos nessa paz, o meu lugar é o momento de Deus. Música Minha terra tem campos, ando descalço e sem medo. Música 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 Música